Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal No episódio passado eu tinha ensinado vocês a construir essa torre aqui dos jovens titãs Link aí na descrição E hoje é mostrando esse barco aqui Esse iate na verdade ficou incrível Aqui aquilo ali não é nada Eu vou dar uma dormida aqui Já que eu mostro pra vocês Estamos aqui dentro então Vocês podem ver que é um barco 4, 5, 5 De 5 blocos 7 na verdade, contando com os que estão em cima Já começamos por aqui já Vi esse barco aí pelo mundo de Minecraft de algum canal aí Eu resolvi tentar fazê-lo Só com a imagem Então começando aqui pela ponta dele Fiz um meio que um rio aqui Que eu não sei o nome disso daqui Estão preparando aqui pra tirar uma selfie Vou aumentar aqui Renderização Campo de visão na verdade Vamos ver aqui se vai dar certo Eu acho que é isso Vou aproximar um pouco aqui Não, tô muito perto Vai ter que ser essa Capa do vídeo já tá feita Voltando aqui Voltando aqui Esse detalhe aqui ficou bem da hora Eu acho que eu já fiz uma coisa errada ali Não era pra ter aquele bloco ali ou era? Não sei Eu acho que não Eu acho que era Fiz uma merda agora Tudo bem, tudo bem fica da hora Voltando aqui Outra merda Por isso que eu não ensino a ninguém a construir aqui Vou entrar aqui nesse buraco Vocês podem ver ali Só um bloco de água E agora finalmente aqui Esse detalhe aqui em vidro Dois blocos pra cima Mas infelizmente esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado